Olá meu nome é Marcio Fidelis você que não é inscrito no canal se inscreve aí e não deixe de deixar seu like e acionar o sininho porque toda vez que vier um vídeo novo você vai ser o primeiro a receber vamos lá o vídeo de hoje é um vídeo especial aí que é a arte de grafitar vezes a patinação uma combinação aí que você vai ver nesse vídeo que deu certo ficou muito maneiro esse vídeo aí então acompanha ele aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.